Levantou na marca do pênalti, olha o gol, na trave, voltou o Diego na trave de novo, GOOOOOOOL! Eder Gabriel Militão, nasceu em Centro Ruzinho, São Paulo, em 18 de janeiro de 1998. Eder era bem tranquilo, mas não muito ligado ao futebol, nunca foi jogar na rua, queria andar de bicicleta, soltava pipa na rua, corria, brincava e de várias outras coisas. Até, dias de 12 anos, o seu pai, procurava o dinheiro, pedindo ajuda e disse que seu filho tinha muito toalha na serial. E ele disse, então, em projeto Camila 10, através desse projeto, foi levado a São Paulo. Com 14 anos, passou no teste. Ele é filho de um jogador no Valdo, lateral, que começou no comercial e foi campeão pelo Corinthians no Campeonato Paulista e Copa do Brasil de 1995. Militão cresceu com futebol presente em sua vida. Após parar de jogar, meu pai foi trabalhar em uma escola de futebol, na minha cidade, em Sertãozinho. Meu irmão também era jogador. Era lateral esquerdo, no Marília, então sempre tive contato com futebol. Militão ganhou vários títulos nessa carreira de base de São Paulo. A Copa RS, Campeonato Paulista, o torneio de chão, com a seleção brasileira, ambos do Sub-17 em 2015. Já em 2016, conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil Sub-20. Estreou nos profissionais em maio de 2017, contra o Cruzeiro, pelo campeonato brasileiro. E fez o primeiro gol em setembro contra a vitória. O saqueiro de origem se firmou no time na lateral direita. E essa última partida com a Campeonato Paulista, em 5 de agosto de 2018, na vitória por 2x1 sobre o Vasco. Pelo São Paulo, fez 57 jogos e 4 gols. Militão foi comprado pelo Porto por 18 milhões e estreou no dia 2 de setembro. No evento português, nos seus primeiros jogos, o Everton, na Inglaterra, mandou o Olheiro avaliar o atleta. E na sequência, o Barcelona e o Real Madrid passaram a observar os passos do Jogueiro. As boas atuações despertaram o interesse de dois gigantes ingleses, um Liverpool, que já deslocou Olheiros para os Jogos do Porto. E o Manchester United estuda pagar a multa. No final de novembro, o Eder Militão marcou o gol que classificou o Porto para as oitavas finais da Liga dos Campeões, na temporada 2018-2019. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e deixe sugestões para as próximas histórias. E aí E aí E aí